Oi meninas, tudo bem? Bom, voltei agora com a segunda parte do vídeo de comprinhas e eu tô amando essa moda de lenço, acho que, sei lá, super street, super... Eu tô usando a minha blusinha laranja que eu mostrei no outro vídeo, que eu mostrei pra vocês, olha como ela fica bonitinha. Ainda nem falei muito até que eu tô sentada, ó. Ela fica assim, ela é 3 quartos. E eu resolvi usar esse lencinho laranja, que não é da Segredos de Meninas, nem é um lencinho que eu já tinha, mas eu tô amando, gente, essa febre de usar lencinho, acho que deixa o look super despojado, super street, e eu tô gostando demais. Então vamos deixar de falar e vamos terminar com o vídeo de comprinhas. Agora eu vou mostrar pra vocês minha mini coleção de camisa. Por que eu tenho tanta camisa? Podem perguntar depois. Porque eu amo camisa, eu acho que camisa deixa qualquer look despojado, arrumado, chique, casual, camisa é pra tudo, gente. Pra você usar com shortinho, com calça, com leg, com saia, com saia social, com saia jeans, com tudo. E qualquer look que você montar, a camisa vai dar o tchan no seu look. Então camisa, na minha opinião, nunca é demais. Desculpa em qualquer barulho, é que as pessoas na minha roupa estão gritando, tem cachorro, tem papagaio, tem periquito. Então vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês as camisas que eu comprei. Eu tinha só 3 camisas. Eu tinha uma branca, uma rosa e uma cinza. E aí, como eu gosto muito de camisa, eu resolvi dar uma incrementada e apostar um pouco mais. Gastei um pouquinho, mas também já são camisas que eu acho que eu vou usar o resto da minha vida, porque eu gosto. Então a primeira camisa, é essa daqui de oncinha. Ó. Eu vou fazer depois posts no blog usando cada camisa e tal, pra vocês verem. Se vocês quiserem, eu posso fazer um mini vlog, um mini vídeo pra vocês. Ah, barulho da porta, se vocês tiverem ouvido também no link. Um mini vlog, um mini vídeo pra vocês mostrando como montar looks com camisa, tá? Só que, assim, cada um tem que incrementar do seu jeito, porque como eu só uso saia, todos os looks vão ser com saias ou vestidos, tá bom? Então se você usa calças, alegres ou chatinhas, é só você incrementar, tá gente? É só saber diversificar. Então a primeira camisa é essa aqui de oncinha. Todas são langa-longa, tá? Que tem esses pontinhos aqui, esse fechinho aqui, ó. Que dá pra você usar ela 3 quartos, aí vem com um botãozinho lindo assim, ó, dourado. Uma pedrinha, sei lá. Todos os botãozinhos são assim, ó. Com essa pedraria linda. Todos. E ela é assim. Ela é esse animal print, assim, meio com rosa, tal. Tem uns brilhinhos. E ela é linda. Outra camisa que eu sempre quis muito, que eu acho que super combina com a tua na minha pele. Eu gosto muito da cor também. E eu comprei uma. É uma azul. Royal, azul marinho. Não sei como vocês falam. E ela também é manga longa, ó. Só que quase todos eu uso 3 quartos, tá gente? Muito difícil usar manga longa. Botões dourados. Tem bolsinho falso aqui na frente, ó. Esse bolsinho assim, mas não é de verdade, é falso. Tem um azul. Tem uma preta, porque eu acho que preta é bacana. Acho que uma preta e uma branca é o básico do básico que todo mundo tem que ter no guarda-roupa aqui. Cai com tudo. Então uma preta e uma branca é... Ou cinza. Eu acho que é essencial todo mundo ter, tá? Aí essa preta também, ó. Ela tem bolsinho. Ah, essa ficou um pouco ruim pra mostrar, né meninas? Mas eu vou tentar fazer o look com elas e vocês vão ver bem direitinho como elas são, tá? Tem a preta. Tem essa daqui, que ela é bem diferente. Que ela é levinho. E ela tem tipo uns pomponzinhos, ó. Não sei se dá pra ver, tá vendo? E é manga longa também, com botãozinho dourado. Ó, e ela é linda, gente. Eu amei, amei, amei. Tá vendo? Ela é assim. Todas são transparentes, por isso lembrem de usar a blusinha por baixo. Se você não gosta de blusinha, quer usar o sutiã? Sutiã da mesma cor. Nada de loucura de sutiã colorido, sutiã verde, amarelo. Gente, por favor, tenham um senso, né gente? Cuidado. Camisa transparente é linda, mas tem que saber usar. Não me contem, então, no carvinho. Eu comprei também a amarela, porque eu acho que amarela e negro dá um tchan. Eu gosto muito de cor. Eu teve uma época na minha vida que eu só queria roupa preta, mas agora eu tô muito nessa vibe de usar coisa colorida, até porque o inverno eu acho que não tem que ser tudo over, tudo preto, tudo cinza, tudo escuro. Acho que a gente tem que jogar um pouco de cor. E eu comprei essa amarela e eu acho que fica linda. Gosto muito. Laranja, super laranja. Curti, acho legal. E tem a amarela, que tem o bolsinho falso. Também é manga longa e tem essa coisinha pra você 3 quartos. Eu acho linda. Bolsinho falso. E tem essa também que é de oncinha, só que ela é mais neutra, porque quando você não quer exagerar tanto na cor, né? A gente também tem que saber ser básica, às vezes. Então tem essa aqui de oncinha, que ela é marrom, em bege também, 3 quartos. Todos os botãozinhos dourados. Eu amo dourado, eu amo brilho, extrai essas coisas. Então quase tudo que tiver um pinguinho dourado, um detalhe dourado, eu vou querer, porque eu amo essas coisas. Aí meu aniversário foi dia 29 de julho, e eu ganhei alguns presentinhos. Eu não vou mostrar tudo que eu ganhei não, porque, sei lá, não sei. Mas eu vou mostrar pra vocês duas coisas que eu ganhei das minhas irmãs, que eu gostei muito. Eu ganhei essa camisa aqui, que ela é tipo verde água. Sabe, assim. Eu não sei que cor que vai estar no vídeo pra vocês. Ela é linda, ela é da C&A. Ela, não sei o preço, porque minhas irmãs não colocaram. Ela vem com um botãozinho extra, por causa de cair. E ela é linda. Linda, 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 linda. Olha. Tem esses bolsinhos. Ela é mullet. Ó. Tá vendo? E ela também é manga longa, e tem esses botãozinhos também. Só que é botãozinho pérola, sei lá. E ela é linda, eu amei. Também ganhei pro meu aniversário uma camiseta básica de renda, que eu tava querendo muito já, muito tempo, porque... Camiseta básica a gente não quer demais, tá? Sempre é bom ter. Ela tava ao verso, mas eu vou mostrar assim mesmo pra vocês, pra vocês terem uma noção. Ó. Ela é basiquinha. Tem um detalhinho de renda aqui. Manga longa. E a barrinha dela tem um detalhinhozinho de renda. Ó. Tá vendo? E ela fica linda. O meu tamanho... Essa daqui foi P, porque é um P bem grandão. Mas como eu tenho busto grande, geralmente eu uso M, dependendo eu uso até G, viu? Muito difícil usar P. Essa daqui é uma camiseta que eu ganhei da minha mãe, que minha mãe foi pra... Não lembro agora. Minha mãe foi... Minha mãe foi viajar pra essas cidades do interior, e teve feirinhas, tal, de artesanato. E vende muita roupa baratinha. Ela trouxe esse camisete aqui pra mim. Ó. Que ele é de zebrinha, com os detalhes. É meio zebrinha, minha alcinha, tá vendo? É um camisete. Lindo, com esses botões, assim, ó. Ela é bem bonita. Manga 3 quartos, também. E eu ainda não... Vou falar a verdade pra vocês. Metade da camisa eu ainda não usei. Mas sempre é bom ter um guarda-roupa guardado, porque a gente nunca sabe quando vai precisar. Então, estão aí pra em breve ser usados. De aniversário também, da minha best friend, a Aline, que tem vários vídeos com ela aqui no canal. Nós duas. Ela me deu de presente esse blazer lindo da Marisa, que quando eu vi, eu fiquei apaixonada. Não usei também ainda. Mas ele é assim. Em breve vai ter look do dia no blog pra vocês. Talvez eu faça até um videozinho de look com ele. Olha que lindo, gente. Olha. Ele é lindo, gente. Olha, ele é todo assim. Ele tem todo esse detalhe de flores vermelhas com preto. Olha, ele é lindo. E ele foi R$70,00 na Marisa. Tava na promoção. Ele é tamanho 38. E eu não sei quanto que ele era antes. E ele tem um botãozinho extra. E ele é lindo. Aí tem esse branco de cabelinha dentro. Olha, gente. E ele é todo forrado. Olha, ele é perfeito. Ele é lindo. E meu tamanho é o 38. E a gente foi no Burratiro também esses dias. Só que a gente foi mais pra dar uma andada e tal. E a gente não queria gastar muito porque a gente já gastou muito esse mês. Então eu só comprei um blazer. E o que eu ia fazer? Eu ia comprar na minha loja, na Garota Estilosa. Só que, como vocês sabem, como é internacional. E eu ia pedir quando eu chegasse em casa. Só que daí, como eu tava já no Bom Retiro, eu tava andando por lá. E eu achei esse blazer. E eu achei ele super fofo. E eu falei, ah, vou comprar aqui mesmo, né? Já que eu tô aqui. E eu comprei esse blazer rosa. Pink. Nada discreta. A neguinha não gosta de cor, né? O meu tamanho foi o P. Eu comprei na Linai. Que é uma loja de fábrica mesmo. É uma loja própria que eles mesmo produziam as roupas deles e vende lá de uns coreanos. E ele por dentro mesmo. Eu tô forradinho assim, gente, de flores, ó. Tem esse bolsinho falso. Ah, não. É um bolso de verdade. Só tem esses bolsinhos na frente. Ele é estilo afaiataria. Ele é lindo. Ó, tem um botãozinho aqui. E ele é perfeito, gente. Ele é lindo, 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 lindo. A Linie trouxe um preço pra ela. E as comprinhas estão acabando. Agora eu só vou mostrar pra vocês. Sapatos. Quatro sapatinhos eu comprei. Pera aí só um minutinho que eu vou pegar. Bom. Os primeiros sapatinhos que eu vou mostrar pra vocês são... Dois sapatinhos que eu comprei aqui mesmo na minha vizinha. Que ela tem... Ela já começou numa lojinha. E ela vinha de sapatos, roupas, coisas incríveis. Tipo essas camisas mesmo. A maioria eu comprei dela. Já assim, tá linda. Um beijo. Se um dia você assistir meu vídeo. E vou mostrar pra vocês uma sapatilha que eu comprei na loja dela. Essa sapatilha foi R$60, tá? A sapatilha é essa aqui. Olha que linda, gente. Ela é da... Canoa Nua. Acho que é isso. Porque não dá pra entender. Acho que é Canoa Nua o nome. Sei lá. E ela é assim, ó. Ela tem essa fivelona linda. Dourada. Tudo que tem um destetagem dourada eu gosto. Ela é bem clássica, assim, ó. Ela é meio cinza, meio saque, não sei. Minha tamanho é o 34. E olha, gente. Ela é linda. Ela combina com tudo que você usar. Tudo, 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 ó. Se vocês ouvirem os barulhos no link é que meu pai chegou e eles começam a desistir. A outra que eu comprei também na lojinha dela foi essa. Eu nunca tive uma sapatilha amarela. Desculpa, gente. Eu sempre tive muita vontade de ter uma sapatilha amarela. Ela tá até com preço. Gente, vocês veem. Eu compro as coisas. Eu fico, tipo, não vou quer dizer que dá pra comprar. Mas eu demoro uma vida pra usar. Meu noivo quer me matar por causa disso. Porque eu demoro muito pra comprar e usar as coisas. Mas eu compro. Mesmo assim. Olha, a sapatilha linda que eu comprei na lojinha dela é essa amarela. Ela é da Deborah Shows. Olha, ela tem esse lacinho aqui do lado. Linda, ó. Ai, gente. Ela é um mínimo. Olha isso, ó. Derrapante embaixo. Eu acho que é 34. Ela é linda. Ela é perfeita. E eu tô... E eu sempre fico doida pra usar as coisas. Mas eu demoro uma vida pra usar. Então, não sei por quê. Você vê que tá tudo novinho. Porque eu não usei ainda. Aí, eu fui calir na 25 semana passada. A gente foi lá fazer umas pesquisas de algumas coisinhas. Bater perna mesmo. Aí, eu fui. Passando na frente da loja Casado. Que tem lá na 25 mesmo. Eu vi essa sapatilha. Que é da Miss Miss. É. Miss Miss. E ela deve ser... Gente, eu tô na tosse terrível. E ela deve ser réplica da... Da... Como é que é? Melissa, né? Porque eu já vi a Melissa. Tem um furinho aqui na frente. Mas é igualzinha, gente. Essa aqui é da Miss Miss. Essa daqui. Olha que fofa. Ela tem esse lacinho tipo lá na frente. A... A palmilha dela é em gel. Tem essa bonequinha bonitinha dentro. Meu número é 33, 34. Ela é que fofa. Miss Miss. E eu já usei ela. Ela tem tipo um saltinho aqui. Gente, ela é linda demais. Olha isso. Que fofo. Ai, eu amei. E ela é super linda. E o melhor foi o preço. Eu só comprei mesmo, gente. Porque... Pelo preço. Porque eu só usei uma vez isso daqui. E eu já gostei muito. Porque não machuca o pé. Como esse calcanhar dela aqui é mais alto do que a sapatilha normal. Porque ela tem saltinho. Não machucou meu calcanhar. O que é um milagre. Porque essas sapatilhas de plástico sempre machucam meu calcanhar. Ela não dá chulé. Pelo menos ainda não deu. Vamos ver mais bastante. E olha. Ela é linda. Ó. A gente já lavei. Tá novinha. Eu só usei uma vez. E não lavei ainda. Porque o lugar que eu fui... Não. Tava sujo. Ai, desculpa pelas loucuras. E o melhor foi o preço. Eu paguei 20 reais. 20 reais uma sapatilha fofinha dessa. Eu não me contive. Comprei duas. Na verdade eu queria... Na verdade eu queria todas. Tinha a branca, a preta, a vermelha e a azul. Só que daí como eu já tenho uma azul da Dakota. Assim de platinho. Aí eu falei assim. Ah não. É exagero, né? Aí ela vem nessa caixinha aqui. Que bonitinha. E aí eu comprei também a vermelha. Gente, é muito igualzinha da... A da moleca... Moleca não, meu Deus. Melissa, né? Ó. Melissa. Olha que linda, gente. Olha o lacinho. Ó, ela vem com essa bonequinha fofa. Aqui dentro, ó. E o lacinho. Ai, né? Fofura. E foi isso, gente. Essas foram as comprinhas. Eu fiz dois vídeos porque eu não gosto de vídeo muito longo. Eu não sei nem se ficou muito longo. Mas eu tento evitar ao máximo esse vídeo longo porque eu sei que é cansativo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, clique em gostei. Compartilhe as redes sociais com seus amigos. Se quiser curtir o blog, é amodadamilas.com. Tem a fanpage também. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem me mandar dicas de vídeo, qualquer coisa, gente. É só entrar em contato comigo. Eu vou ter o maior prazer de responder pra vocês, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar um gostei aqui embaixo. De compartilhar se você gostou. Estou falando a mesma coisa de novo. Mas é isso. Me acompanhe, me dê sugestões. Se quiser reclamar também, falar Ah, não gostei desse vídeo, pode falar também. Se quiser falar que gostou, pode falar também. E é isso aí. Beijo. Fiquem com o dedo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.